E voltamos com mais episódio de Sea of Stars. Galera, é o seguinte, mano... Ai, que jogo troll, né? No final do episódio passado, onde a gente zerou a história principal... Ficou faltando um búzio, né? Olha isso aqui! Ficou faltando um. E eu descobri... Esse NPC aqui, essa gorda, essa Thaís Carla aqui... Comendo sorvete... Ela fala, queria tanto ver a essência da minha beleza imortalizada numa pintura... Se ao menos houvesse um pintor talentoso aqui... Esta filha da puta, dessa gorda... Ela pede pra gente... Ela fala que quer ver a beleza dela imortalizada, né? O que a gente tem que fazer é ir até aquele pintor que fica lá... Nos castores lá, no pessoal que constrói... Que constrói as coisas... E ele vai fazer alguma coisa em relação ao retrato dela. Ficou faltando isso, cara. Jogo troll do cacete, mano... Eu nem sei onde o cara mora, eu tenho que procurar. Acho que ele mora aqui. Não, ele não mora aqui não. Vamos procurar esse merdinha... Que faz a pintura. Vamos lá. Não, é aqui? É aqui, ó. Que tem uma modelo em brisque que quer ver a essência dela retratada. É exatamente o tipo de inspiração que eu procurava. Vou partir agora mesmo. Faltava isso. Agora a gente tem que voltar lá pra brisque. E lá em brisque... A gente vai voltar a falar com aquela NPC... E ver o que a gente consegue, né? Simboeira... Voando... Tomara que o final secreto do jogo seja maneiro, cara. Até que não foi difícil encontrar as 60 conchas, tá? Se você jogar o jogo direitinho... Quando tu chegar no final... Vai tá faltando pouquíssimas conchas. Obrigado por me ajudarem a achar uma musa digna. Tomem, é o mínimo que posso oferecer. Filho de uma puta, completei. Completei todos os búzios, galera. Completei, 60. Agora vamos lá na menininha. Do vilarejo do Carre. A menininha vai... Vai dar alguma recompensa pra gente. Vamos lá. Eu acho que é aqui, né? Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu acho que eu não vim aqui depois de um tempo, né? As recompensas dela... Algo potente e algo além. Vamos lá. Ah lá, conseguiu 60, maluco. Receita de pudim. Estrela arco-íris. Uau, vocês esgotaram o meu estoque. Que colaboração proveitosa foi essa? Esse meu último item era o mais peculiar. Nem imagino pra que serve. Estrela arco-íris salvo-ônio desapareceu. Como assim? Ok, conseguimos. Virem só? Que coisa. Acho que essa não serviu pra nada. Bom, eu consegui tudo. Eu ganhei uma história, né? Eu ganhei uma história pra entregar pra Tix. Inclusive, eu vou ler essa história na fogueira, né? Antes da gente fazer o que tem que fazer ali. Nunca se sabe. Se a gente vai ficar preso em alguma coisa. Eu não sei se eu vou lá primeiro. Eu acho que não tem o que fazer, né? Deixa eu pensar aqui. Ah! Vamos fazer o seguinte. Antes de ir lá nesse local, a gente tem que fazer uma parada com as cifras, né? Agora que eu me liguei, a gente já catou as quatro cifras. Agora a gente tem que ir pra casa da Serai. Montar alguma coisa. E depois levar até o NPC. Lembrando, esse new game aqui é antes de zerar, né? É antes da gente matar o Flashmancer. A casa da Serai é lá em cima, não é? Agora há dados suficientes para inferir o padrão da criptografia. Operação bem sucedida. Gerando cifra. Ah lá. Gerei a cifra. Vamos lá. Onde era exatamente, hein? É aqui, não é? Acho que é aqui. Que lugar é esse? Bloco de perguntas. Capa cósmica. Quem usa isso? Ah, é ele. É o Rishan. Beleza. Sério, mano? Era um bloco de perguntas e uma capa cósmica? Era só isso. Pensei que fosse algo mais importante. Que jogo troll. Catei tudo, ó. Menos o Pináculo Sacrosanto, que deve ter algum item secreto. Vamos lá. Vamos ler a história da Tix. Ficou faltando... Ué. Não ficou faltando uma história, não? Eu jurava que eu tinha ganho um item. Eu jurava que eu tinha ganho um item. Que era como se fosse um... É, não. Não ganhei nenhum item que é... Que é como se fosse um negócio de história, não. Vamos lá. Vamos voltar direto lá na... Lá na parada. Mara na parada. Parada. eu vou embora Vambora Seguir o caminho Zinho Ah, comentem aí Vocês fizeram tudo da primeira vez Ou vocês Fizeram as side missions Depois que zeraram o jogo Vocês já tinham feito as side missions Antes de derrotar A Erlina Lá no castelo Eu descobri sem querer As side missions Eu tava jogando em off Aí eu descobri sem querer um diálogo Com o personagem Que liberou uma missão Eu conversei com o clone do Rechan Aí ele apontou um lugar no mapa Eu falei Ih, uma missão Senão eu nunca teria descoberto Eu nunca teria descoberto Vamos lá Acho que já temos tudo agora Você sabia desse negócio? Sim, o grande alquimista Me contou sobre o cronógrafo Cronófago Enquanto criava minha forma de vidro vivo Rechan nos deixou algo? O cronógrafo é o presente final dele pra vocês Foi encantado pra ser ativado Em reação aos seus feitos iniciais Com promissores deuses guardiões Presente? Foi o que ele disse Tive a impressão de que ele queria assumir a responsabilidade por alguma coisa Isso deve nos levar pra algum lugar Tudo que sei é como abri-lo E que só Zé, Valerie e eu podemos ir Tem certeza de que é seguro? Sim, o grande alquimista poderia ter te impedido a qualquer momento Se desejasse Como abriremos esse presente? Hum Vocês devem fornecer uma lembrança de tempos felizes Ele disse que entenderiam Como assim? É Pote de biscoito, né? Deu certo Temos que ir agora enquanto está ativo Tomem cuidado Eu estarei aqui quando voltarem São lindos Como você os chama? Aquela cena onde o Gal morreu Fragmentos temporais Você sempre foi o melhor artista Naquele exato momento Isso é É uma visão O grande alquimista Ele fixou uma âncora no tempo Pra que vocês pudessem voltar aqui Eu sei qual é a minha função Mas temos que ser rápidos O que? Não percebem? Esse é o presente dele A vida do seu amigo O Gal vai voltar Eu assumo o lugar dele Vocês o tiram daqui o quanto antes Fê Confia em mim Valery, monja Vai doer Mas minha determinação é firme Eu vou suportar Caralho Ele vai morrer no lugar do Gal Vocês tem que agir Agora enquanto dura a distração Obrigada Só não me deixe enterrado Debaixo da árvore Por muito tempo, tá? Coragem, fé Logo estaremos com você Até logo Com cuidado Ah lá Ele virou o Gal Mano Ei O que aconteceu? Peraí É Ah Conseguiram? Gal? Não Não fiquem aí parados O que estão esperando Gal, é tão bom ver você Isso é real? Pode crer Gente, eu estive observando Todo esse tempo Que orgulho de vocês Tudo que vocês fizeram É inacreditável Ué Cadê o Fê? Epa, é mesmo É melhor irmos agora O reencontro pode esperar Você tá bem o bastante Pra viajar? Nunca estive melhor Beleza Vamos cavar o meu túmulo Quero conhecer meu salvador Ha 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 Caralho, velho Cara, o Fê tá vivo Lamento que tenha precisado Esperar tanto Eu achei que seria Imediato, sabe? Enfim Valeu de novo, Fê Imagina Não tem de que Que nada Eu te devo uma Pessoal Tem tanta coisa Que eu queria contar Não tenho permissão De falar Sobre o que eu vi Do outro lado Mas quando voltei Me disseram Que iam me conceder Um desejo Você escolheu Um bem legal? Com certeza Mas isso pode esperar Quero ser o cozinheiro Hoje à noite Só que meu desejo Envolve uma tarefa Então a gente não tem Que fazer isso Se não der tempo Se quiserem Eu conto depois O acampamento Beleza Então Zay e Valerie Curtem uma noite De comemoração Pelo retorno Do melhor amigo Deles E finalmente Se sentem Reconfortados Caramba, mano Não consigo entender Por que Rechan Não salvou o Gal Na primeira oportunidade Se era isso Que ele queria Nunca vamos saber Mas acho que ele precisava Que Zay e Valerie Estivessem prontos Para alguma coisa Às vezes eu acho Que esses alquimistas São só absurdamente imaturos Apesar dos milênios De experiência É tão bom Ter o Gal De novo com a gente A cópia do Rechan Não fala Pena que o Rechan Partiu Espero poder agradecer Ele um dia Não posso fingir Que compreendo A mente Do grande alquimista Mas desconfio Que era ele Quem queria agradecer Agora até eu acho Que o grupo Parecia incompleto Sem o Gal Nham, nham Olha ele comendo Gordo É fácil mesmo Gostar dele Pé Como você se sentiu Quando levou o golpe Resoluto Como se estivesse Fazendo a coisa certa A gente tem Uma dívida eterna Com você Vocês trouxeram Esperança ao meu mundo E me coroaram Campeão da arena No meu ponto de vista Sou eu que ainda Devo a vocês Ah, como quiser Que loucura, né? Pode apostar Que ressurreição Não tava na minha lista Quando a gente Começou nossa aventura Mais uma história Pra Tix Eu diria Mas falando sério Foi meio assustador Valeu por me tirarem Do sufoco Eu sei que deu muito trabalho Pra ativar o cronógrafo Cronófago Se a gente soubesse Teremos ido mais rápido E você teria feito O mesmo por nós Sem pestanejar É isso? Ah é Tem uma coisa Que eu quero comentar Bem, não tenho permissão Pra falar sobre O que vi do outro lado Mas quando ficou claro Que eu voltaria Tive a chance De fazer um único desejo Certo O que você desejou? Um jantar Com todos os meus amigos No pelicano dourado Ah é? Isso mesmo Vou organizar Meu próprio desfuneral E quero a melhor comida De todas Ah, gosto desse cara O problema é que Eu não sei bem Como isso funciona Tudo que me deram Foi esse anzol aqui Anzol do tempo A gente descobre O que fazer Se a gente tiver tempo Existe uma ilha Que sinto que tem Uma ligação Com o anzol mágico Que me deram Bem aqui A ilhazinha lá, cara Essa ilhazinha Era a ilhazinha Que a gente nunca tinha Essa ilhazinha É a ilhazinha Que a gente nunca Tinha liberado nada, né? Beleza Vamos nessa ilha Ele vai falar Aí, pronto Vamos dar aquela Dormida Naquela noite Todo mundo comeu E dormiu melhor Do que nunca Desde o combate Contra o residente Do conflito O Gal tá vivo, galera Acho que é por aqui Que a gente vai, né? Mano, o Gal tá no grupo, cara Dá pra equipar Um anel bom nele Agora Vamos lá Na ilhazinha Okrô Tem que pescar alguma coisa ali Que porra é essa, velho? O que é isso? O que é que tem aqui dentro? Vamos lá Eles são fracos contra o que? Trevas? Vou bater normal Ah, o Gal tem um ataque O Gal tem um ataque supremo também A gente não sabia porque a gente não tinha ele Ele morreu antes Eu posso ir pra lá agora Tá trancado, beleza Vou ter que abrir aqui na... Na água aqui Alguma coisa Oh, quero ver a suprema do Gal Quero ver se ela é forte Tá trancado, tá trancado? Tá trancado Tá trancado Tá trancado Porrada Vamos lá Não tem mais nada aqui, né? Espero que não tenha mais nada aqui Aquela que brilha é a chave Basta apenas pegá-lo Ok Não tem nada aqui Tem uma fenda com a forma de um peixe Ah tá Quando eu pegar a chave eu vou colocar ali Beleza Beleza Vem, peixe desgraçado Cara, ela não vem Filha da mãe Vai ter que sobrar só ela, né? Ah, peixe maldito Será que eu vou ter que pular na água? Ah lá Ah lá, doido O peixe não vem O pe... Pera aí, mano Porra Opa, é uma chave Era só pegar o peixe Que merda, cara Opa, é uma chave Opa, é uma chave Opa, é uma chave Big Bang Ataque Hmm, o que tem pra cá? Mais peixe Eu vou ter que pescar de novo Eee, tem um bichão aqui, maluco Pera aí Vamos lá Caralho Tamanho do peixe, velho Ei Ora, ora, ora Olha só o que você fez Desculpa, senhor É que me deram Calma aí, garoto Me deixa terminar de falar Se tem uma coisa que eu sei É que você precisa do anzol do tempo pra chegar aqui E se tem outra coisa que eu sei É que não dão anzol do tempo de mão beijada pra qualquer um Eu só pedi Sei Olha, eu entendo Também preciso voltar A questão é que devem ter gostado muito de vocês Ah, isso eu não sei Sujeito modesto, hein Tá, eu engulo essa O que exatamente você pediu? Eu só queria um jantar com meus amigos do Pelicano Dourado em Brisk Ah, é? Então, isso realmente muda tudo, não é? Sabe alguma coisa desse lugar? Saber? Eu que construí esse lugar Sério? Chefe perca Ao seu dispor Não brinca Você é o chefe? Em carne e osso Então, vai rolar um jantar? Seria uma grande decepção se eu negasse essa altura, né? Você e seus amigos estão oficialmente convidados Quantos vão comparecer? Quantos posso chamar? É o seu desejo, rapaz Me diga você Haha, isso é legal demais Tá, vamos ver Com toda Com certeza todos nós aqui Incluindo o mal comum De tics, os piratas Ah, aposto que Morene toparia também Seriam doze pessoas Se não for problema Faz bem E aproveitar a oportunidade É isso aí O que a gente deve fazer? É só chegar lá no Pelicano Dourado? Isso mesmo E aí você entrega isso ao Gaspar Convite requintado Mal posso esperar Valeu, chefe perca Sem problema Caralho Opa Tem um redemoinho aqui Ah lá Voltamos aqui E aí E aí E aí Deixa eu só ver uma parada Ok Eu ainda não descobri pra que serve o martelo frágil Tá, esse convite eu uso no pelicano dourado Ou eu uso no Na casa de cima Onde a gente sempre Onde não tem como fazer nada Porque não tem reserva Eu acho que esse convite Vamos ver aqui primeiro Ah, é aqui Esse é o pelicano dourado, né Tô viajando Bem-vindos ao pelicano dourado Vocês tem alguma reserva pra hoje? Tem Hum, convite especial do nosso chefe Vão precisar de um traje apropriado pra essa ocasião Reúnam os outros convidados Nossos alfaiates chegarão em breve E uma gravata borboleta Excelente escolha, senhor Ah, não sei não Acho que vai ficar lindo em você O Zelo tá parecendo cowboy Não se mexa, senhor Mokomult Estamos quase terminando Ah lá, mano Faço tudo por você, amigo Chique Não é meu sobrenome E por um bom motivo Mas o Valtrade disse tudo Isso é tão especial Caros convidados Peço um momento da sua atenção O jantar será servido agora Siga-me, por favor Ó Ah lá, o chefe Pode servir, Gaspar Claro, chefe É pra já Bom apetite Bom apetite Se precisarem de algo mais Basta me avisar Obrigado Disponha Ah lá, mano Todo mundo bonitinho Gal Sim Tem que fazer as honras Amigo Ah, sei lá Esse é um jantar Pra todos nós Acho que a gente Devia servir logo Ancião Morene, não é? Como o senhor já deve saber A tradição exige que... Claro Atenção, por favor Estamos reunidos aqui hoje Pra comemorar o retorno De alguém muito especial Eita porra Comeram tudo E aí eles me deixaram Ficar com o forte É, foi muito gentil Da parte deles E você retribuiu Em dobra a bondade deles Eu que também sou um mago Elemental Devo dizer que seu trabalho Lá foi feito Impressionante Só fiz aquilo Pelo lugar É, vocês fizeram Tanta coisa por mim Por mais do que Eu poderia pedir A gente faria mais Se pudesse Mais do que me trazer De volta à vida Difícil imaginar Talvez eu pareça Um cowboy mesmo Apesar de tudo Você sempre pensou Muito mais nos outros Do que em si mesmo Garoto Que exemplo Algaro Algaro Nem acredito Na minha sorte De ter todos vocês Acho que a batalha final Nos aguarda Mas podemos nos preocupar Com isso amanhã Vamos aproveitar Ao máximo Este momento Hã Gaspar Senhor É tarde demais Para eu fazer um brinde Fique à vontade Este momento é seu Ótimo Tá Vamos ver aqui Obrigado Meus queridos amigos Por comemorarem comigo Hoje à noite Eu brindo a todos vocês A Tix Por seu apoio incondicional E sua insaciável Cedo de conhecimento A Tix Alma Alcomude Por nos ensinar Que sempre é possível Mudar de vida Não importa a nossa idade Alma Alcomude A Yolande A Yolande A Yolande E por ser a pessoa E por ser a pessoa mais legal Que eu conheço A Serai A Rishan e Fer Por salvarem minha vida A Rishan e Fer E finalmente a Valerie A Valerie e Zale Por me tirarem de berço lunar E me deixarem viajar Pelo mundo Para presenciarem Contáveis Maravilhas Mas sobretudo Por serem os melhores amigos Que alguém poderia querer A Valerie e Zale Vou beber uma aguinha aqui Nessa noite agradável A fartura de comida E os bons momentos Com os entes queridos Levaram Gal A uma epifania A refeição suprema Ah lá Ganhei um banquete lendário Bloco de perguntas Aê mano Conseguimos Tá e agora O Gal está no grupo Ué O Gal O que que eu faço agora Eu derroto o Flash Ah Como o Gal está no grupo Eu posso derrotar O Flash Mencer agora Não posso E vai mudar o final Provavelmente Vamos ver Antes de lutar Com o boss final Tem como comprar itens E tudo Mas eu quero ver Como é que é Esse banquete lendário Vamos lá Olha isso cara Recupera 100% De vida Do grupo inteiro Vida e mana Eu vou Eu vou usar Os Tataques Vamos fazer Só banquete lendário Banquete lendário Beleza Full Haha O Pelicano Dourado Ele é tão bom Blá 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 É tão bom Ter o Gal De novo Opa Pena que o Rechamp Partiu Espero poder agradecer Ele um dia Não posso fingir Que eu compreendo a mente Grande Blá 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 Ok Mesma coisa de novo Então a gente derrota O Flash Mencer Agora com o Gal No grupo E é o final secreto Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra ler aqui Não tem nada Pra ler Vambora É agora É agora galera Simboeira Tomara que mude Alguma coisa O fato de ter o Gal No grupo Né Vamos comprar Alguns itens Aqui O Gal Não tem Não tem mais O que equipar Cara Tipo É isso Tamo pronto Galera Vambora Vamos colocar Ele aqui Pronto Ai 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 Eu espero Que mude O final Mano Tomara Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me preparar? Criança tola. Combatei guerres. O solstice está aquém de mim. Mas vocês conseguiram chegar aqui, então vou seguir as regras. Chegou a hora de decidir o destino do seu mundo e de todas as suas terras. Podem derrotar minha mais poderosa serva ou ela reinará suprema sobre os ciborques? Nunca. Sua perversidade aqui termina hoje. Ora, como ficaram presunçosos? Que a questão seja resolvida, então. Alô, Gal. Eu convoco você, minha ser. Aí, seu covarde. Que tal lutar com você mesmo pra variar? Caramba! Você! Você só corrompe tudo que toca e faz os outros sofrerem. Vou dar uma lição em você. Você ousa desafiar um Deus? Deus? Eu já te falei uma vez e falo de novo. Você não passa de um babaca. E o tolo repete o mesmo erro. Nenhum truque de viagem no tempo vai te salvar dessa vez. Venham, a angústia eterna aguarda. Caralho! Maluco, fudeu. Lumerengue! Caramba! Mano! Deu muito dano essa habilidade. Ainda bem que eu defendi. Ainda bem que eu defendi esse ataque aí, cara. Panela surpresa. Vamos usar nutrição nela pra curar ela? Desorienta. Como que eu vou fazer pra impedir esse ataque, hein? Vamos usar esse combo aqui? Não, não vale a pena usar esse combo. Vamos tomar esse dano dele. Vamos lá. Vale a pena usar o Conflagrar aqui. Cacete! Não consegui defender. Desgraça. A Serai já atacou. Como é que faz agora? Tá, vamos tentar fazer um negócio aqui. Tentar quebrar... Não, não tem o que fazer. A gente vai ter que tomar a habilidade. Vamos ter que tomar a habilidade dele na fuça. Ok. Uai! Uai! Eu não consigo usar os outros personagens! Não consigo usar a Serai. Ai, não consigo... Ah, meu. Fudeu. Ah, vamos lá. Vamos dar um dano em ar aqui e rezar pra... Maluco! Vamos lá. Vamos usar o Rechã. Beleza. O do meio era vulnerável. É isso. Chuva Solar. Vamos ver. Pouco dano, hein? Ah, eles tomam mais dano de Trevas, é. Interessante. Mas vamos usar o Lumerangue aqui. Daqui a pouco vai ter Suprema de novo. Temo em que pode ser que é um dano em que já ela se tornou. Temo em que não faça particularmente. Temo em que o lado vai ter que entrar agora. Vamos dar um dano em que você está tomando o volume de neocultura. O que tem jeito? Temo em que você tem que fazer. Temo em 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 que fazer. Maluco Defendi as três As três mordidas do bicho eu defendi Não dá dano, cara Vamos lá Ele... Ah, ele andou Pera aí O bicho deu uma andada A gente não vai conseguir bater Não vai conseguir bater nele, não Eu queria bater em área Droga Boa Ele é vulnerável à magia A porra da magia de De trevas que eu deveria ter usado Há muito tempo Vamos dar uma Uma esmagada nele Dano elevado em um único alvo Vamos usar esse combo aqui Faca lunar Só isso Na moral Tão fraco assim Tão fraco Consegui me defender o finalzinho, cara Vamos usar a Suprema nele aqui E cancelar depois o ataque Eu vou ter que usar a Seraima, vamos lá Vou usar você Eu vou usar a Seraima pra desorientar Porrada Porrada Big Bang ataque Não sei como eu tô conseguindo defender esse ataque É um dos mais fortes do cara, mano Cura em área aqui Deixa todo mundo com a vida cheia Pra não dar merda Ah, droga Deixa eu dar um desoriente Ah, só deu dano, desoriente só Maluco Não vai rolar Ou vai Combo Alguém tem que ter um combo aqui Que cause dano De veneno Vou ter que usar esse combo aqui Senão ele vai usar o trono de carne dele Meu amigo Fudeu Ó, o ataque supremo da Seraima Dá dano de martelo Será que o do... Qual o outro dá dano de martelo? O do Gal Eu nunca usei o do Gal Acho que o do... Não, isso aqui dá dano de... Vamos usar o da Seraia pra cancelar Vamos usar o Vespertine aqui Pirata Errou Quebrou ele Big Bang Ataque Ó Acabou Maluco Fudeu Fudeu Caraca Caraca Toda vez que eu morrer Eu vou ter que refazer a luta E derrotar ele lá em cima Vai ser assim Não acredito, cara Esse jogo é troll, maluco Matou a menina Nem adianta defender Sai fora Ahn... Atrasar não vai ter como Dá pra recu... Olha, acho que dá pra ressar a Seraia Não dá? É, dá pra ressar Mas ela não ataca Ah, dá pra usar só a Lumerangue aqui Vamos lá Que sorte Vai voar de novo Não voou Ó Ah 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 Cara, ele tá demorando a voar Significa que Eu vou ter que tirar mais vida dele Eu acho que agora vai Agora a gente faz ele voltar lá pra cima Ou não Puta merda Não tem nem como usar mais Não tem como nem usar mais o que eu queria Vamos tomar alguma coisa Porque ele vai fazer o trono de carne Não tem nem como usar o trono de carne Vamos lá Eu acho que o conflagrar Conflagrar é o que dá mais dano aqui Ah, vai voar Vamos lá, galera Atenção agora Será que a vida dele continua igual? A vida dele continua igual Opa, um braço já foi Filho da puta Agora só falta o coração Ele usou o macaco sapo do Piccolo Ele usou o macaco sapo, maluco Caralho, voltou os braços tudo Tem que atirar no coração do desgraçado Não tem que atirar no coração Não tem que atirar no coração Caralho, deu tempo de pegar os outros dois ainda Será que é agora que ele morre? Maldito Cara, ficou na merda, não é possível Toma, filha da puta Caiu Ué, não morreu ainda não? Vou curar o cara aqui Espera, agora ele não vai mais pro espaço, né? Ele morreu de vez, né? Se eu derrotar ele aqui já era agora, né? Não tem como impedir isso aí Eu não vou usar a nossa personagem aqui não Eu vou manter o Zale Porque ele tem mais vida Vou usar a grande águia aqui O ponto fraco do bicho é veneno, então Talvez dê dano de veneno, né? Não tem como impedir isso aí 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 Filho de uma égua Eu vou dar uns tapas na cara dele, vamos lá Acho que golpe do solstice É o melhor combo que a gente pode usar aqui Droga Vou usar o banquete só pra poder atrasar O ataque dele e acabar com ele Já já ele vai tomar um especial na fuça Eu vou dar outro conflagrar nele Daqui a pouco Vai tomar a suprema na fuça Eu só vou usar a suprema de dano Ao invés da grande águia Porque não tem bicho pra atrasar Não morreu, cara Ele é muito forte Não morreu, cara Eu vou ter que usar o solo merangue aqui Não vou conseguir usar conflagrar nunca Morreu Cacete Como é possível? Como? Melhor começar a acreditar A gente vai te expulsar A lá O maluco Como assim? Acabou de verdade Ele se foi mesmo Estamos livres Esperança Fazia tanto tempo Espera Os créditos vão ser os mesmos? Eu Também posso sentir Temos que ir agora Enfrentar o devorador de mundos Vocês vão voltar? Podemos sentir tudo agora Temos tantas coisas pra fazer Tantos mundos Eu não fazia ideia Isso é um adeus Acho que sim Fé Obri Ah, parem com esse drama Só prometam que vão nos visitar de vez em quando Tá bom? Eu? É claro Assim tá melhor Nos vemos em breve Antes nós Eu sei, eu sei Vocês vão fazer coisas de Solene e Luana quando for preciso Mas sempre serão Zé e Valerie pra mim Eu não poderia querer nada melhor Sério, a gente fez uma coisa muito boa Vocês são o máximo Tá, podem ir Então Podem ir então Mas nunca esqueçam meu aniversário Haha, pode ficar tranquilo Prometem Prometo Caramba, mano Bom, precisamos Esperem Lá vem a Tix Ah Antes de vocês partirem, posso? Sei Então Será que a gente vai ver a mesma cena pós-crédito, né? Foi ótimo conhecer vocês Vou garantir que as gerações futuras conheçam sua história e sempre se lembrem de vocês Foi ótimo te conhecer também, Tix Se cuidem, viu? Não se preocupem com a gente Cuidem bem de si mesmo e do seu povo, tá bom? Faremos isso em sua homenagem É hora de ir, Valerie E assim começa a nossa vigília Só espero que não seja muito tediosa Isso seria novidade Ei, não demore muito pra voltar a nos visitar Pode deixar Lutar junto com vocês foi a maior honra que já tive É, maluco É o mesmo final Entre aspas, né? Adeus Ó A gente vai destruir o devorador de novo Cadê ele? É Badi A gente vai destruir o devorador daborgueira Descapada Tchau, tchau. Tchau. Aê, mano. Tchau, tchau. Eu gosto mais da história de redenção da alma do Glenn, que é o personagem principal. Mas comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que a história de Chained Echoes é melhor que a de Sea of Stars ou a de Sea of Stars é melhor? Esses créditos são os mesmos, aparentemente. Então eu vou ficar calado agora. Tchau, tchau. 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 Oi, velho amigo Feliz aniversário, mestre Pela milésima vez Poderia parar de me chamar assim Está pronto para ir, então? Aham, não quero me atrasar Isso Ah, bem na hora Venha, não se acanhe Fim Agora é o fim Caramba Ganhei mais um martelo frágil Para que serve isso? Agora eu zerei de verdade, mano Porra Bom, fiquei curioso Aham, para que serve esse martelo frágil, hein? Antes da gente terminar aqui, galera Galera, é o seguinte Eu descobri que para a gente conseguir o último martelo frágil A gente tem que fazer todas as perguntas do desgraçado aqui no Casual e no Expert Eu vou cortar isso, tá? É, quando a gente tiver feito tudo aqui, eu volto, beleza? Fui Aê, conseguimos, galera Esse foi o último martelo, eu fiz todas as perguntas, tá? Eu fiz todas as perguntas, tá? Todas as 11 perguntas do quiz Vou dizer para vocês, vou dizer para vocês que foi divertido, mas eu preferi cortar porque ia tomar muito tempo Eu não vou fazer mais um vídeo de Sea of Stars no canal, tá? Isso foi o último vídeo de Sea of Stars aqui no canal Eu acho que eu já fiz tudo que tinha para ser feito no jogo, tá? Se eles lançarem alguma DLC, eu trago mais coisas sobre o game Mas agora a gente tem que usar esses martelinhos Eu tenho uma ideia de onde nós vamos usar o martelo, tá? Bom, aqui, galera Tem uma área aqui nessa zona aqui de... Dessa cripta, né? Bem aqui no meio É justamente onde a gente precisa utilizar os martelos Em algum lugar desse canto aqui, na parede Eu só preciso encontrar o local certo, vamos lá Aqui, a gente vem para cá e empurra esse negócio aqui Eu fiquei um tempinho procurando Cara, que secretinho nojento Vamos lá Parece meio frágil, vamos lá Quebra Quebra Mano, como que... O que vai ter no final disso aqui? Que lugar é esse? Licença Uma vendedora Oh, essa música não é do The Messenger? Já nos vimos antes? Bem, se for o caso e você estiver prestes a se queixar de um paradoxo temporal Não esqueça que foi você quem acabou de romper a quarta parede Ah, esse é o vendedor do The Messenger, não é? Ou a vendedora, no caso Você também não deve receber nenhum aumento Mas o gabinete é todo seu Se quiser aproveitar a oportunidade Caralho A sala dos desenvolvedores Meu nome é Rika Risse É Risse E eu toco instrumentos acústicos Sei lá Como vim parar aqui Mas estou feliz demais para fazer parte desse jogo Aliás, me manda um cachorro quente que eu aceito Caralho, velho Meu nome é Jake Ajudei o Eric com a música e os efeitos sonoros Esse é o primeiro jogo que já trabalhei E eu não poderia desejar fazer parte de uma equipe melhor Horário comercial Desde que essa galera do Solstice apareceu Ninguém mais sabe que horas são Espero que tenhamos conseguido te mostrar algo novo nessa jornada De volta à nossa infância Cara, conseguiu Sou JP Um integrador Eu costumava localizar bugs Mas agora eu os conserto E também provoco alguns Sei lá, não sou mecânico Tentei fazer tudo Se mexer De um jeito que mexe com você Hum Ah, meu nome é Greg Os esquilos vão dizer o contrário Mas eu sou animador Não ouça os guinchos Sussurrados deles Eles mentem Olha aqui, mano Na parede Caralho Tá cheio de desenvolvedores aqui, mano Bom, galera Olha isso, cara É o escritório da 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 empresa dos caras, velho Muito foda O que será que tem pra cá? Olha o cachorrinho Pode te olhar com meiguice Aliviando um aperto no seu peito Que você nem percebia antes Eu animei alguns personagens Blá, blá, blá Mas depois de eles explodirem Bom, cara Gostei muito desse jogo, galera Esse easter egg final aqui Foi bom demais, hein Eu não vou ler tudo, tá? Obrigado por terem assistido Agora sim A gente zerou o jogo Agora sim Acabou o Sea of Stars Fui E aí Tchau.